E agora eu já vou ao vivo, eu já volto ao vivo porque Teresina está sendo palco de mais uma edição do Festival Cajuína. O evento que começou no dia 6, termina hoje, reúne produtores, especialistas e entusiastas da Cajuína. Com uma programação rica em cultura, conhecimento e gastronomia. A programação tem shows, oficinas, palestras, além da feira com uma variedade de produtos. E é pra lá que a gente vai agora com a Bruna Leão, que já está aqui posicionada pra falar com a gente sobre esse grande evento. Conta pra nós aí, Bruninha. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a você que está em casa. Olha, nós estamos aqui no Festival da Cajuína, que como você disse, Ana, teve uma programação extensa hoje, é o terceiro e último dia. Foram palestras, cursos, além de várias exposições. Eu queria que o Cipriano mostrasse aqui, ao redor um pouquinho, tem muita gente reunida, tá? Estava tendo curso agora há pouco com receitas, né? A gente tem vários expositores, não só de Cajuína, mas também de outros subprodutos do Caju, como a castanha do Pará, a carne de Caju, bebidas que são feitas a partir do Caju, né? Então, é um evento muito bacana e em comemoração aí aos 10 anos da Cajuína como patrimônio cultural brasileiro. A gente vai falar agora com o Lenildo Lima, que é presidente da CajuESP, pra falar um pouquinho pra gente, né? Sobre o evento atingiu as expectativas. Conta um pouquinho pra gente como foram esses três dias aí. O evento atingiu as expectativas. Até me surpreendeu, graças a Deus, né? E é que todo mundo ficou satisfeito que quem comercializou, está comercializando bem. A parte da alimentação foi um sucesso, fez fila aqui na alimentação. E essa parte dos cursos, graças a Deus, tudo foi bem, as palestras. Então, a gente está super feliz e satisfeito. Essa já é a sétima edição do evento, né? A gente está vendo que a movimentação está bastante aqui no shopping. Eu queria também que você contasse um pouquinho do curso que você estava dando agora há pouco, né? Falando aí das outras formas de se aproveitar a castanha do Caju. É, ali nós estamos trabalhando, eu trabalhei ali e fiz um creme de caju, de castanha, né? Um creme de leite de castanha, né? Fiz ali para eles um leite condensado de castanha e deu algumas dicas de outros produtos que eles poderiam aproveitar para a castanha na industrialização, né? Eles congelarem, ele tem em casa para fazer um peixe, para fazer um stroganoff, aquele que tem intolerância à lactose, botar no café de manhã, né? Essas coisas aí que foi feita ali hoje. Muito obrigada, Lenildo, pelas informações. É isso, Ana. E olha só, o caju é muito versátil, né? Tem carne de caju, eu estava por aqui esses dias e consegui provar uma das delícias que eles fazem, né? Como o baião de... Baião não, meu Deus, a Maria Isabel. Tem a Maria Isabel, tem o creme de caju. E fica aí como mais uma opção para quem é vegano, quem é vegetariano, quiser provar, né? Uma carne diferente, tem a carne de caju que a gente pode utilizar, que é... tem uma produção em larga escala aqui no Piauí. Volto com você no estúdio. Que delícia, viu, Bruna? Gente do céu, eu conheci o caju aqui quando eu me mudei, né? Assim, a cajuína, perdão, eu conheci quando eu me mudei para cá, eu não conhecia. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem sobre o que pode ser feito com o caju. Eu me surpreendi com a riqueza, com a variedade de alimentos que o caju pode fazer de pratos. Tem bife de caju, estrogonofe de caju, vatapá de caju. Fiquei impressionada como é rico, né? E o Piauí é um dos grandes produtores de caju. E que evento maravilhoso, para quem ainda não foi, vale muito a pena conferir. É um evento delicioso de muito aprendizado.